E eu não vou tomar ela, tacatá, dançar, curtir, ficar de amor Da WL, manda pra ela Mas quando chega no Pará Esse tempo vem Até vou falar Quando tá vindo Com a coletina Com o Jay, com a coletina Com o Jay, com o Jay Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Um, dois, três Só balançando, balançando Balançando, pô-pô Só balançando, balançando Balançando, pô-pô Só balançando, balançando Balançando, pô-pô Só balançando, pô-pô Pra que ficar dando show Se minha positiva e se ou Voltou pra casa cheia de sintomas de Uou, uou, uou Uou, uou Uou, uou Queia de sintomas de Uou, uou Uou, uou A concorrência que nos desculpe Mas aqui A lapada é forte Uou, uou E esse é minha tristeza Tama de vermelho Racha que eu tô Auxa da linha Elas quer jogar Acha que eu não sei acho que seu golpe da bacia E o lobo de cara quer se apresentar Que é o lobo de cara Ela é que eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada nela Tô aqui pensando em cada movimento dela Se tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui Quer ser minha atriz? Amar de vermelho Passar na frente do bonde Colar no cabelo No insta, mandar foto Na frente do espelho Fisque gelo no copo Louca linda me mandando branca Desce no canal Fisque com gelo de cor Quarto gelado Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento No frente de lado Por cima Com amor e com carinho Faz o motivo Isso é quando o picado, pelo chico e chico, cara do molhado Traga de lazer que eu vou me encaixando, cara de safada Ela quer, ela quer, ela quer Ô novinha, quer ser tapos, cria, pé de putaria, então vou te dar Balançou Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Se eu te dizer, tiki, 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 tiki Toma uma retada do time Toma uma retada do time Só pegar a G4 Toma uma retada do time Toma uma retada do time Toma uma retada do time Pra que ficar dando show Se minha positiva em CEO Voltou pra casa cheia de sintomas de Pessoal Pessoal É o Paiva Música Bate no quarenta e vou acabar contigo Pode gostar de comer Soca na minha joga bota com pressão Se machucar vou não parar não Ficando o crochê de tensão Soca na minha joga, soca na minha joga Soca na minha joga que busca visão Soca na minha joga, soca na minha joga Soca na minha joga que busca visão Sobe no pontinho na sequência sem parar Dembili, bota o cavaco pra chorar Eu vou te esculachar Não cansa, não cansa Eu quero ver você dançar igual no transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo o tente Igual os bichos que tu posta Segura a camada A concorrência que nos desculpe Mas aqui, a lapada é forte Desce minha pista Eu mandei ver Passar na frente do gão Eu mandei pra ele Os damas da foto Na frente do espelho Eu não coloco a linha Caralho, ele é grave É os hackers do F.E.A. Olha a cara fechada Pra manter um perfil de bandido Sempre que eu tô de rolê na favela Lá planta na praia Pra um fulho de roupa Eu não sei 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 É que hoje eu não carente Eu já nem sei Eu quero que você me lhe dar Eu não sei Ela vem na calopada, tatuada Tá me chique, tá me chique Tô toma, tô toma, tô toma, tô Vai chacar, vai chacar Vai chacar, vai chacar Vai chacar, vai chacar Vidas foram curtir uma noite no leilão Ela é o perigo Um que quere jogar bumbum pra cima A outra se amarra e tacar rabo no chão É a queixa e a mina lançando esse hitzão Toma pulinho, toma pulão Toma, toma, toma pulinho, toma Toma, toma pulinho, toma Toma, toma pulinho, toma Ela é o perigo Toma, toma, toma pulinho, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ela passou por mim de bique Modelo humano, ninguém te define Chupa essa mina como se fosse uma fake Do meio de bunda grande Essa garota especial O que ela faz comigo na cama é fenomenal Impressionante o jeito que ela senta no meu pau Ela chamou na DM Eu boto forte, ela geme Nego fazendo esse som Com certeza um dia eu vou parar no Grammy Essa mina tá se emocionando Eu avisei pra não se apaixonar Eu sou o tipo de cara que só dá pica e água e manda vazio Ela, ela chamou na DM Eu boto forte, ela geme Nego fazendo esse som Tchau